A doutora Madonna levou 1 milhão e 600 mil pessoas à praia de Copacabana, um show histórico. É, rapaziadinha, como vocês estão vendo ali, olha o que tá ali na frente. Logo o palco que foi o show da Madonna. Então, como vocês estão vendo, ele tá ali, ó. E vou procurando essa parte aqui onde ficou o povão, depois eu vou ver se eu consigo acesso mais pra frente. Mas já vamos começar isso aqui, mano, porque eu cheguei aqui cedo, mas pra conseguir começar a gravar isso aqui foi uma luta. Mas vamos procurar aí que a gente vai conversando. Já vi que a gente vai ter que ficar tirando os lacres aqui, tá, rapaziada? Você vai ver que vai pintar bastante, ó. Ó, eu vou cavar porque eu quero saber se é o lacre logo pra gente já. Deu sinal 24, não é nem caça, mano. Deixa eu ver. Ó, tá aqui ainda. Mas falando pra vocês aí, rapaziada, foi uma luta pra me começar a gravar isso aqui. E tem um monte de gente com o detector de metal já caçando as coisas, mano. Vocês não acham que eu ia deixar de vir aqui, né? Logo no show da Madonna. Eu ia perder essa oportunidade, mano? Lógico que não, filho. Não vim pro show, inclusive cheguei hoje pela manhã. O show foi ontem à noite. Mas a gente só veio pra poder achar isso aqui, mano. E por que eu não vim com o Excalibur, rapaziada? Poderia ter vindo com o Excalibur, só que o Excalibur é muito grande, mano. Pra mim trazer. Como eu vim de ônibus, não vim de carro, é muito ruim pra trazer ele. Tá apitando aqui, ó. De novo. Aí. Tô falando pra vocês. Até esse tipo de coisa aqui, ó. Isso aqui é um metal. Conta do alumínio, né? Daqueles plásticos de alumínio de colocar, de botar remédio, sei lá. Aqui já é um sinal diferente. Vamos ver o que que é. O detector não para, né? Ele grita toda hora aqui. Mas eu vim com os vídeos, rapaziada. Falando que o pessoal tava com a mania de esconder o celular na areia. Pra entrar no mar, não ser roubado. Ele deixa o celular enterrado na areia. Num lugar marcado, né? Que ele consegue achar depois. Mano, tem alguma coisa aqui, ó. Olha isso. O que que é isso, meu amigo? Isso aqui é uma estrutura. Acho que é a estrutura de alguma coisa que ficou aqui, hein? A gente vai arrancar isso aqui, ó. E no último vídeo que a gente fez, rapaziada. A gente vai voltar lá. Eu não sei onde que é, mais ou menos. Deixa eu ver. Acho que é por ali, ó. No último vídeo eu falei pra vocês que parecia encanamento na praia e tal. E vocês... Todo mundo, cara. Todo mundo comentou falando que era um carrinho de supermercado. E eu falei, mano, não é possível que eu deixei passar um carrinho de supermercado. A gente vai voltar lá hoje e vai ver. Foi aí. Mano. Eu já sentei quase tudo, cara. Deixa eu ver com essa pazinha menor aqui. Agora só que ficou interessante, cara. Começou agora hoje mesmo. Comecei agora, é? Não, comecei agora. Isso aqui é a primeira coisa que eu achei aqui. Só aqui. Você conhece isso daqui, você vai me dizer se ele é bom? Cara, eu não conheço muito, não. É, mas geralmente essa marca aqui da Minelab, ela é boa, cara. Show, meu amigão. Fechou? Obrigado. Obrigado eu, valeu. Ó, é isso, moleque. Aqui é o final dele. Oi, tá até mexendo agora. Ah, eu vou tirar. E eu achando que era uma parte, olha isso. O tamanho disso, rapaziada. Com certeza é alguma coisa que fizeram e largaram aí, ó. Alguma estrutura. Vai, rapaziada. Ferro puro, mano. Mas da hora, né? Agora eu não faço a menor ideia do que é. Vocês nos comentários aí sempre sabem, mano. Então deixa no comentário aí, porque vocês sempre sabem. Como isso daqui não dá pra gente levar, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar do lado o lixo aqui, né, mano? Não vou nem por dentro, porque eu não sei se pode, mas vou deixar aqui do lado, ó. Com certeza eles vão fazer alguma coisa. Vocês viram, rapaziada, o cara aqui da hora, tá começando. Agora, ó, comprou o dele pra se distrair. Opa. E já tá vindo pra praia, Copacabana, no chão da Madonna, filho. Toma. Foi o que eu falei pra vocês, rapaziada. Isso aqui é pra você se distrair, mano. Se divertir. Se você quer comprar um detector pra vocês, tá aí na descrição o link. Tem o WhatsApp, tem tudo, cara. É a rapaziada da Sinal Detector. Totalmente de confiança aqui do canal, mano. É eles que mandam todos os nossos detectors. Eu vou fazer o sorteio pra vocês de um também. Me segue lá no meu Instagram, que eu vou falar pra vocês já quando que vai sair esse sorteio. Opa, o que é isso? Olha. Uma correntinha. Olha aí. Que coisa bela. E eu falo pra vocês que é sobre o sorteio aí, ó. Da hora, mano. É de alguma coisa de avião. Dia 10 do 10 de 1972. Que isso, cara? Será que é dessa época? Tô louco. Não é possível. Tão velho assim, será? Aí. Achei, ó. E quebrou, ó. Nossa, achou uma correntinha. Ó, tá mais pra cá, ó. Eita. Bateu. Pera aí que bateu. Ó, uma latinha. Ó. Ó o que tem aqui. Aí. Uma latinha de coca, velho. Ó. Ó. Pra limpeza, né, rapaziada. Uma latinha de coca. Quer ver só? Ó, ó o que tem aqui. Já vi aqui pelo lado. Ó. Olha aí esse escondido aqui. Outra latinha, cara. Agora é de bud. É, isso aqui a gente vai achar bastante hoje, hein? Mais uma latinha aqui, ó. Mais uma não. Mais um monte. Olha isso. É, quem tá recolhendo latinha aqui, filho, hoje vai dar certo, hein? Tem a rapaziada toda aí, ó. Procurando. Hoje eu vi bastante gente. Vocês acham que só eu ia vir aqui, rapaziada? Nunca, né? É a tropa, ó o tanto. Só aqui tem quatro capanga contando comigo. Juntar nós tudo aqui, né? R$ 1,00. Que foi do cara ali. Porque eu não achei ainda. Dinheiro. Fio, tá aqui, cara. Ó. Ó o que que é? Guaravita. Papel alumínio do Guaravita. Ele é muito grande pra me trazer no ônibus, rapaziada. Infelizmente eu não consegui. Se eu tivesse vindo de carro... Vamos ver aqui, ó. Opa. Olha o Pulse Deve salvando nós. Ah. Que isso? Opa. Ó, da Natura. Ó, é um tipo de pingente da Natura. Legal. É um pingentinho da Natura, mano. Vai, rapaziada. Chama um amigo aqui, ó, fazendo detectorismo. Que assiste o canal. Seu nome é? Vanderlei. Vanderlei, rapaziada. Ó, Vanderlei. Achou alguma coisa aí, Vanderlei? Um anelzinho. Achou? O meu nome ainda. O seu nome? Dois anéis e uma medalha. Pô, louco. Nossa, esse aqui é da hora, mano. Cara, entra ver. Parece filetinho de ouro. Olha que da hora. Olha essa. Isso aqui é prata, hein, mano. Parece prata com filetinho de ouro. Isso aqui é prata, eu acho. Isso aqui é jogueteria. Olha aí, o Vanquish, ó. Pô, mas da hora. Essa aqui é muito cara de sinal de lacre, né? Deixa eu ver aqui. Mas tá fazendo um barulho muito alto, né? Então tem que acabar. Oxi, o que que é? Aí o que é? Caixinha de coco verde. Água de coco, né? Vixe, eu acho que é essa aqui também, rapaziada, ó. Outra. Primeiro ela vai limpar na praia, né? Dando pra achar na anel, ela vai limpar na praia. Meu amigo achou aqui, rapaziada. Três aliancinhas aqui, ó. Três anéis, eu já achou. Ela vai achar o nosso já já. Deixa eu ir pro lado ali. Sinal 50. Acho que é uma lata, hein? Ó. Só tem um pedaço aqui. Nossa, mas essa lata tá aqui há muitos anos. Ó isso. Ele tava numa sacola ainda, ó. É um fardo de cerveja, tá ligado? Esse plástico que eu tô arrancando aqui é do fardo, ó. Ó. Olha isso. Mano, eu tô falando pra vocês que é um fardo todinho. Ó. Olha isso. Olha aí. É um fardo de cerveja. Ah, né? Isso aqui é um saco de gelo. Ah, tá. Eles colocaram a cerveja dentro do saco de gelo, né? Pra cerveja ficar gelada, ó. E deixaram aqui as latinhas. Só o saco com as latinhas, ó. Tem uns fio de rapariga? Hoje a gente tá trabalhando pra prefeitura do Rio de Janeiro aqui, ó. Na parte da limpeza. Aquela aqui, ó. Ó a cara da mulher aqui. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sai pra lá, Madonna. Ó o tamanho dessa porca, meu irmão. Nossa, essa aqui também tá há anos aqui, hein? Olha isso. O estado todo enferrujado. Vê, as coisas devem ter caído do pescoço do povo pulando aqui vendo o chão, né? Mais perto do palco lá. Tá, vamos mais pra perto do palco lá, mas tá o pessoal lá varrendo. Oi, ó. Oi, ó, ó, ó. Moleque. Certeza que é bijuteria, rapaziada. Meu Deus, eu caindo pra trás. Nossa, no olhômetro, véi. Esse aqui vão dizer que é mentira. Olha que da hora. Ó. Lá vai correntona. É uma pulseira. Mano, bem aqui, vocês viram? Eu não vou nem cortar o vídeo pra vocês verem que é pura realidade isso aqui, cara. Eu não vou nem cortar esse momento. Vocês viram aí, mano? No olhômetro, véi. Achou bastante coisa hoje aí? Não, é difícil comprar com esse aqui. É difícil, né? É simples. Eu acabei de achar um negócio aqui, mas foi no olho. Aí. Não, pior que eu acho que é aço mesmo. É, é aço. Só que eu não falei que o detector do chão, vi. Pelo brilho dele é aço. Ó, e certeza que é de ontem, porque tá novinho. É, novinho. Tava aqui, ó, do lado do lixo. Boa sorte aí na procura, viu? Pitó aqui, ó. Vamos ver o que que é. Pitó aqui. E eu nem vim ver o show de Madonna, não, rapaziada. E o Lado de Água quer saber de Madonna, meu irmão? Nem de Madonna eu gosto, que vai ter que ser o seguinte. Ainda vai ter que chamar a rapazinha. Aí. Falei? Ah, mano, é uma latinha. Acho que é uma latinha, rapaziada. É, uma latinha de cerveja. Ó a profundidade que os caras enterrou a latinha, mano. Aí eu não tenho o que fazer, não. O trabalho que o cara fez pra enterrar isso aqui, pô. Era mais fácil ele ter ido jogar no lixo. Ó, duas. Tem mais. Ó a barraca vindo aqui. Aí, ó. Tá bem que eu tô gravando, pra depois não falar que não veio uma barraca voando pra mim. Obrigada. É nóis, tchau. Ó aí. Tão falando, meu irmão. A barraca veio voando pra mim, que diabé é isso? Ó. Ó o tanto de latinha que tem aqui, maluco. Quatro. Infelizmente, eu não vou conseguir tirar essas latinhas todas aqui, não. Eu queria achar o balu do tesouro. Enterrar o tesouro, mas não. Qual que eu acho? Enterrar o lata. Opa. Aqui é muita lata. Olha o tanto. Ah, é lata. Enterraram um monte de lata aqui. Ah, é legal. Eu tenho que comprar um negócio desse aí, ó. Desse aqui? Ah, sem desculpa, né? Essa daqui é boa demais, rapaz. Porque eu tô com um cabo pequenininho, mas geralmente tem que ficar maior, pra não ficar doendo as costas. É, eu tenho que comprar uma assim pra ir pra água lá. É bom essa pra água também. Onde é que você compra? Quanto é uma dessa? Essa aqui foi uma empresa que me mandou, né? A loja que eu tenho parceria, que é a Sinal Detector. Porque eles fazem em manual isso aqui. É. Vou ver se eu arranca essas latas daqui. Isso aí, boa sorte. Obrigado, hein, pra você também. É, rapaziada. É isso aí, que da hora. Todo mundo fazendo detectorismo aí, como vocês estão vendo. Já vai ver quantas latas tem aqui agora, porque eu fiquei curioso. E aí, rapaziada? O senhorzinho, que da hora, mano. Fazendo detectorismo dele. Foi como eu falei pra vocês, rapaziada. Os equipamentos não são dos mais baratos, a gente sabe. Mas parcela ali, compra parceladinho. Você não precisa saber quanto é. Você precisa saber quantas vezes faz, rapaziada. É isso que eu digo. Parcelar em 50 parcelas, meu amigo. Você passou a alegria, cara. Eu tenho medo de ficar perdendo tempo nessas latas aqui, rapaziada. Olha isso. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver na câmera aí. Mas olha o tanto de lata que tem aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou tampar o buraco. Porque é pro pessoal passar aqui e ver e arrancar tudo aí. Olha isso, mano. O tanto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, mano. Quase ideia lá, eu tirei daí de dentro. E olha o tanto que tem ainda. Tem muita gente caçando coisa aí e é o tempo que a gente tá perdendo. Mano, que isso? É sério que tem um pneu aqui? Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível. Pneu de moto? Dá pra arrancar não, véi. Não tentar tirar ele? Só pra nós ver. Vamos tirar ele. Só pra mostrar. Um pneu de moto, véi. Aí ser difícil, porque se tiver cheio de areia dentro, nossa. Eita, a peste tá cheio de areia. Vai dar não. Mas vou deixar ele pra fora aqui, pelo menos. E ele apita, tá? Porque tem ferro dentro desses pneus aí, rapaziada. Beleza? Rapaz, segue. Já achou muita coisa aí hoje? Já cheguei agora. Chegou agora? Cheguei agora. Aí, tá com igual o do meu. Isso aí é bom. Você viu que legal, rapaziada? O pessoal aí, mano, fazendo detectorismo reconhece a gente, tá ligado? Ou seja, hoje o pessoal que faz isso aqui, querendo ou não, a gente virou uma referência pra rapaziada assistir, né, mano? E muitas das vezes a pessoa assiste a esse conteúdo aqui, mano, e gosta tanto que faz isso. Compre o seu detector, vai pra praia procurar. E a gente acaba se tornando uma referência, mano. Que da hora isso, véi. O amigo tava com um detector igual ao meu. Aí, se escondido. Uma latinha dos hobbits. Aqui. Eita. Poxa. Já saiu, já. Bati, foi a pá em cima. Uma lata. Será que era isso? Era isso mesmo, ó. Sinal de 80, né? Vocês lembram o que foi o último 80 que nós achou aí, né? Aqui, ó. Ah. Lata. Aí. Opa. Abatei alguma coisa aqui. O que é isso? Olha, um brinco. Ó. É um brinco. O que é isso? Tem o rosto de uma pessoa. Não dá pra ler direito, não. Mas é um brinco, ó. Olha que legal. Brinquinho. Ah, fi. Toma. Ó. Isso aqui é house, mano. Se isso aqui não for house, eu sou um corno. Quer ver? Se isso aqui não for house, eu sou um corno. Vamos ver se é hoje. Que eu descubro. Ó. Ah, moleque. Tá, não é house. É trident. Mas dá na mesma, né? Dá pra entender que é a mesma coisa. Então eu não sou um corno, não. Nossa, que sinal é esse? Tem coisa aqui. Pera aí. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, rapaziada. Meu Deus, isso aqui, mano. Isso parece ser prata, velho. Caramba. É prata, velho. Nossa, 950, rapaziada. 950. Olha a aliança de prata que nós achou. Tá gravando, pelo amor de Deus. Tá, tá gravando. Olha aí, rapaziada. A aliancinha de prata que nós achou. É, fi. Eu falei que nós ia achar alguma coisa. A aliança de prata, mano. E tá aqui escrita ainda. Prata, 950, rapaziada. Obrigado, meu Deus. Infelizmente, desculpa você que perdeu aí. Olha isso, velho. Exatamente aqui, rapaziada. Nossa, bom demais. E eu falei, mano, que sinal é esse? Deve ter que eu tava gritando. É possível que vai ter duas, né? Uma do lado da outra, não. Cara, mas foi sinal 80 e pouco, velho. Mas aqui é esse house aqui também, é um pedacinho. Traz que era uma barraca do house, mano. E do Mentes, frigelos, tryden, sei lá. E a nossa prata, fita aumentando lá em casa. Rapaziada, final do ano não vai ver o tanto de prata que nós achou. Mano, e eu vi brilhando na areia na hora que eu cavei. Por isso que eu já fui pegando, com medo de perder. Eu falei, vou enfiar a mão aqui, mano. E era a mesma aliança, velho. É porque vocês, como tá na GoPro, vocês não conseguem ter a mesma visão que eu tenho, né, rapaziada? Aqui eu consigo ver bem melhor que vocês aí. Eu assisto o vídeo depois. É difícil de ver aí. Só que na hora que bate o brilho aqui, não tem como, filho. Eu não tenho o que reclamar, eu não tenho. Já achei corrente, já achei pulseira e já achei aliança. Vou reclamar do quê? Rapaziada, quando vocês vêm apitando aí e eu não tô cavando, é porque eu sei que é lacre, tá? Ó. Isso aqui é característico com sinal de lacre. Mas tá fazendo um barulho diferente. Pera aí. Vale a pena arriscar quando faz um barulho diferente assim, ó. O sinal que... Opa! Opa, opa, opa. Esse é um barulho diferenciado. É tipo barulho de aliança mesmo, juro pra vocês. Não é possível que vai ter uma aliança pertinho da outra, sim. Cadê? Ah! Que isso? Meu Deus! Rapaziada, junto! Mentira! Não, 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 não. Isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Rapaziada, olha só o que aconteceu aqui. Não, vou ter que tirar a câmera da cabeça pra mostrar. Olha o que aconteceu aqui. Uma pessoa, por um acaso, colocou um pingente no brinco dela. Ó. E aí, quando ela coloca o brinco, fica o brinco mais o pingente, certo? Porque esse pingente não é desse brinco. Não é daqui, ó. São duas coisas separadas, ó. Eu acho. Esse aqui é o brinco. E aqui tá o pingente de cruz. Os dois estavam agimando. O que que eu vou falar desse vídeo? E olha o brilho. Isso aqui deve ser bijuteria, né? Possível, cara. Deixa eu ver. Não, isso aqui é bijuteria. Ó, tá até enferrujado aqui o brinco. Cê é louco, velho. Estourei demais. Obrigado, meu Deus. Eu sei que você é maravilhoso mesmo. Sempre quando eu penso que eu não vou achar nada, eu vou lá e acho. Sempre quando eu tô cansado, o senhor vai lá e me manda coisas boas. Eu só tenho que agradecer mesmo a Deus por quem é isso? Olha isso aqui, velho. Mano, e o mais da hora, rapaziada, é que tudo que eu achei, ó. Essas coisas agora, a aliança foi ali. Não lembro, não. Foi mais pra lá um pouquinho, ó. Foi ali e esse brinco foi aqui, mano. O brinco pode ser que caiu os dois, né, mano? Ou às vezes o cara percebeu que caiu um, jogou o outro fora. Que isso? Que que é isso? Que que é isso? Um batom. Aí. Vai, mulherada. Ah, não. É manteiga de cacau. Ó. Aqui eu já tô vendo, ó. O brilho. É uma lata ou é uma pulseira? Vamos ver. Vamos escavando aqui com o dedo. Vamos escavando. Vamos escavando. É uma lata. Se quer um negócio de uma pulseira isso aqui, ó. É uma lata. Papel alumínio pra caramba. Gente, olha só o problema que nós se enfiou. Olha isso. Um cachorro, mano, escapou. A minha mulher tá aqui cuidando das coisas. Pra vocês verem, eu vim com as malas pra praia, velho. O cachorro tá aqui, mano. Olha o cachorrinho. Tá comendo aí o quê, moço? Pelo amor de Deus. Pode comer isso. E agora, como que nós vamos fazer pra devolver esse cachorro, mano? Ele veio arrastando a corrente até aqui, a coleira, ó. Cadê sua dona, menino? Tá até com o negocinho de pegar o cocô dele. É louco, tadinho. A dona dele deve estar desesperada. Vou levar ele ali pra ver se um cogo guarda sabe. Vem, vem, cachorrinho, vem. Pra que o dono não vê nós aqui com ele. Aqui, ó. Aí, é seu. E eu tava querendo levar... Não, a gente achou ele lá na frente. Aí eu falei, ó, vou levar pra algum guarda. Porque tem certeza que tá perdido. E eu nem vi, velho. Olha aí, ó. Muito obrigada. Foi lá pra frente. Eita, a gente achou ele lá. O que você foi fazer lá? Você vai pra casa... É, então, a gente tá pra ali, assim. Ele foi pra lá, ó. Aí, quando chegou lá, eu falei, ó, vou levar pra algum guarda. Alguém deve estar por trás, né? Tá com a coleira. É, é aqui. Obrigado. Quando grita bem assim, a gente olha. Parece um cano daqueles lá, hein? Ó. Olha a peça. A gente consegue cavar aqui embaixo pra pegar ela? Ó. Meu Deus, olha o tamanho disso. Vamos aqui cavando aqui pra ver. É do barraqueiro. Tamanho do negócio. É do barraqueiro, que bom é ele. É, né? Pra prender a barraca. Isso. Ó. Às vezes é a bomba dele. Então, essa aqui é pequena, parece. Acho que é alguma peça de ferro que largaram aí. Ah, tá. Eu achei uma ali também, quase agora. Ó. Aí, ó. Tá vendo a sacodinha aqui de bota? Aí, ó. Pra marcar. Pra prender, ó. É. Ó o tamanho. Aí, essa daqui perderam. Chegou agora ou não, né? Não, pior que eu cheguei cedo. Mas eu comecei... Comecei era umas sete e meia. Sete horas, sete e meia, por aí. Cheguei aqui três e meia. Amanhã? Ah. Estou brigando com os caras aqui que limpa aí, os garia aí, com aquela máquina doido. Ah, sei. Aquela máquina doido é foda. Passa limpando tudo. Putz. E aí, não deixa não, mas... Não sobra, né? É, enfim, jogando em cima de cima pra você tá aí fora. Rapaziada, encontrei um amigo aqui, ó. Olha só esse anel que ele achou, cara. Olha que coisa linda do caramba, rapaziada. Olha os brilhos. Será que é prata esse aqui ou não? Isso parece... Deu sinal de prata. Parece ser prata mesmo, pô. Aí tem umas pedrinhas, mano, diferente. Eu nunca tinha visto esse anel, não. Agora o outro, esse aqui que ele me mostrou, ó. Deixa eu mostrar pra vocês melhor. Esse anel aqui, rapaziada. Olha o tamanho dele e é de prata, tá? Olha só isso. Que da hora. Esse aqui, esse eu ajudo esse aqui. Eu achei isso aqui, essa aliança de prata aí, ó. Ô, bonitona, né? Que bonitona, né? É. Tá brilhando, com certeza isso aí é de ontem. Não, não, mas show. É de ontem, de ontem. A gente não tá achando mais nada, não. É, então. Eu tô muito brabo. Só pra vocês saberem que nem passe, rapaziada. Você chegou aqui que horas? Três e meia. Três e meia da manhã ele já tava aqui, mano. Eu comecei um a sete, mais ou menos, pra vocês verem. Mas tem muita gente achando. Ele falou que hoje em dia tá muito mais difícil de achar coisa, rapaziada. Com certeza. Olha esse, esse anel aqui, ó. Achei um anjo de biju, biju. Ah, esse anel aqui é legal também, hein? Você quer bijuteria também? Ah, mas já foi bem legal, ó. A chave, muito isqueiro. E tudo funcionou, né? Olha que da hora. Achou bastante coisa, pô. Olha esse chaveirinho que legal. Olha aí, rapaziada. Próxima vez eu tenho que vir em três horas da manhã também. É. Eu fiquei com medo de vir muito cedo pelo fato de, tipo assim, ter muita gente aqui. Não, tinha. Tinha, né? Tinha, tinha. E eu também fico pensando por conta de como eu gravo, fica muito escuro. Tá funcionando. Tá, tá. Olha aí. Anteninha boa, eu até usei ela. Olha esse brinco, quadrado. É. Achou bastante coisa, pô. É que deu bom, então, hoje aí, ó. Deu, ficou bom. Fora aí, moeda, né? Aí achou bastante moeda também? Achei. Meu Deus do céu, hein? Ah, a medalha que eu te falei de cavalo. Ah, que legal. Essa medalha, rapaziadinha. É um cavalo, ó. De dezembro pra cá, tá muito difícil as pessoas verem com alguma coisa. Com medo, né? Eu converso com casais. Até casais estão deixando a linha assim em casa. É, ó. Ah, veio também essa aqui. Uma balancinha aqui. Achei também isso aí. Ah, achou essa daí do dedo. O meu peso. Achou R$13,00 de moeda? R$13,00. Olha aí, R$13,00 de moeda, rapaziada. Dá pra tomar a coca. Com certeza. Passa a passagem do metrô. Aí, ó. Olha, quase 9 gramas só de prata nessa aliança. Ótimo, né? Bom, né? Ótimo. Aí, ó. É, acho que é pra ver sempre. Deu, deu... 1.7. Deu 23 no meu. Deu 23. Essa é bonita, essa aliança aí. É, achou bastante coisa aí. A gente achou algumas, não tantas, mas também a gente chegou bem depois. Quando a gente chegou, já tinha umas 10, 15 pessoas aqui procurando. Mas é isso. Ah, rapaziada. Que legal. Olha isso. Que da hora. Olha o tanto de coisa. Ele deixou mostrar pra vocês aqui, ó. Muito top, mano. Valeu, meu patrão. Obrigado, hein? É exatamente essa máquina aí, rapaziada. Que tá roubando todo o nosso trabalho de achar as coisas da praia, velho. E não é só uma, não. Aqui mesmo tem duas, ó. Tem uma aqui e tem outra ali. E ali pra frente eu já tô vendo outras, mano. Então, depois que criaram essas máquinas pra ficar limpando a praia, elas retiram de tudo, rapaziada. De aliança até celular, eles acham tudo. E o cara falou pra mim que ele chegou aqui 3 da manhã e essas máquinas já estavam trabalhando. Então, a gente ainda disputa, nossa, entre todo mundo que tava fazendo detectorismo, a gente tem disputa contra as máquinas. E aí não dá, né, meu amigo? Aí não dá. Bom, meus amigos, é isso. Como vocês viram aí. Nossa, tá quente aqui a areia. Ave Maria. Mas aí, ó. Tá aí o palco, rapaziada. Então, a gente não vai achar muita coisa a mais, mas a gente achou, mano. O importante é que a gente achou. Todo mundo que tava fazendo detectorismo hoje aqui achou. E eu não perdi a oportunidade de vir aqui, mano, depois do show da Madonna em Copacabana, ver o que a gente achava. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Se inscreve aí, deixa o seu like. E é isso, mano. Deixa eu finalizar agora que meu pé tá queimando, meu irmão. Tu é doido, hein?